O samba brasileiro e a dança folclórica de Israel uniram dançarinos hoje numa favela do Rio. Esses jovens têm dois pontos em comum. O convívio com a violência perto de casa e a arte como um instrumento para a paz. Eles chegam animados. Sabem até cantar música brasileira. A integração é rápida. Até a maquiagem as meninas se emprestam. E foto daqui, foto dali. Ninguém sabia a língua um do outro. Não fez diferença. Eles tinham muito em comum. O sorriso de Tadeu não revela os horrores que já viu. A melhor amiga morta num atentado. É perigosa a vida em Israel, ele diz. O sorriso de Tadeu também não revela os perigos que o cercam. Eu já fui assaltado uma vez. Amigos meus já também. Minha família também. Talik e Tadeu. Cada um a seu modo vive cercado por violência, mortes e intolerância. Mas hoje tudo isso ficou esquecido. No encontro entre os jovens mangueirenses e os do grupo folclórico Rorarem. O encontro desses jovens de mundos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos foi um pedido dos israelenses. Eles queriam conhecer como é a vida dos jovens daqui. Queriam também mostrar como é a dança deles e aprender um pouco dessa chamada ginga brasileira. Alguns levam jeito. Alguns levam jeito. O coreógrafo deles aprende rápido com o nosso professor. Com mais um pouquinho de ensaio, quem sabe, chegam ao sambódromo. Outros têm vários esforços. A batucada vai envolvendo os visitantes e os futuros passistas. A dança aproxima. É o mundo mostrando a outra face. A da alegria, a da paz. Aquela com que todos sonham e que estes jovens provam é possível.